Olá, seja bem-vindo à segunda da inspiração. Toda segunda-feira, uma mensagem para você começar a sua semana com o seu pé direito. E hoje, a mensagem que eu vou tirar vem daqui, que são cartas dos seres ascensionados. Quer descobrir qual é a mensagem que eu vou tirar para você nessa semana? Então, vem comigo! Então, vamos lá! Estou tirando as cartinhas aqui. Vou espalhar em cima elas da mesa. Então, a gente, normalmente, quando você vai tirar alguma cartinha, sempre é bom você misturar elas com o foco para alguma coisa que você deseja. E aqui, a resposta que eu estou buscando não é uma resposta, é uma fonte de inspiração para todos que chegarem até este vídeo, de alguma forma, que possam ter a mensagem que precisam para começar com essa semana o melhor possível, para não chegar na sexta-feira desesperados pelo final de semana, assim, puderem aproveitar o que aconteceu nessa semana. Então, vamos lá! Então, estou botando aqui, vamos botar bem bonitinho. Eu sempre gosto de espalhar as cartas aqui. Aqui na Caminho Solar, a gente faz isso duas vezes por semana. Nós meditamos e depois nós tiramos uma cartinha. Então, nesse momento, inspiramos profundamente que essa mensagem desse Mestre Ascenso retirada agora possa servir de inspiração para todos que de alguma forma chegarem até este vídeo ou que você compartilhar para que ele, então, receba essa informação. Então, vamos lá! Deixa eu ver... Então, vamos lá! Saiu o Mestre Hélios e Vesta. Então, vamos procurar aqui. Saiu Eu Sou a Perseverança. Bem sugestionável, né? Olha a cartinha. Então, vamos ver o que significa Hélios e Vesta. Deuses Solares, Hélios e Vesta. Essa carta representa a força, a perseverança e o ritmo que devem ser mantidos em tudo aquilo que você realiza. Então, do início ao fim da semana, manter essa força, essa perseverança, esse ritmo igual. Então, é importante que você aprenda a manter a constância e a intensidade nas coisas que você faz, evitando as oscilações ou alternâncias, pois isso interfere nos resultados que você deseja. Imagine se o Sol brilhasse a cada dia no firmamento com diversas e diferentes intensidades e força. Como ficariam os planetas que dependem dele para sustentar a vida em seus corpos? Bem perguntado, né? Hélios e Vesta são conhecidos como os deuses solares, que são seres de magnitude gigantesca, que são capazes de animar um Sol físico a serem responsáveis pela criação, sustentação e a evolução de planetas que estão sob a sua jurisdição. São seres que sustentam a energia do segundo raio, que é a chama dourada, do amor, da sabedoria, da iluminação divina e que radiam para todo o sistema solar, impulsionando os planetas a alcançarem a sua ascensão. Então, Hélios e Vesta estão dizendo para você ter perseverança e procurar ter o foco do início ao fim, manter essa energia, o ritmo do início até o fim dessa semana e não oscilar diante do que a vida está trazendo, os desafios também. E isso tem uma grande invocação. Então, convido você agora a fechar seus olhos e fazer essa invocação junto comigo. Repete ela depois de mim. Bem amados, deuses, Hélios e Vesta, envolvei-me em vossa chama dourada, do amor, sabedoria e iluminação divina. Permite que eu manifeste plenamente a constância, a intensidade e a perseverança em tudo aquilo que eu realizo. Que a luz dourada sustente todas as minhas criações. Eu sou a perseverança. Lindo, né? Então, a mensagem que saiu para essa semana é a perseverança. Então, persevere, vá até o fim. Não desista no meio do caminho. Às vezes, falta pouquinho para você chegar onde você precisa chegar. Então, persevere. E desejo para você que tenha você uma excelente semana. Nos vemos na próxima segunda da Inspiração.